A noite mais linda que tive Foi a noite do nosso amor Te amei com tanta loucura Com loucura você me amou Eu pensei que ia morrer Enfocado de tanta paixão O meu sangue começou a ferver Quase para o meu coração Em silêncio a noite termina E com ela o amor também vai Eu volto pra minha mulher E você volta para seus pais Foi tão lindo, tão pobre, tão belo O nosso desejo de amor O seu correr bonito ao meu Transpirando banhado em suor Suas mãos unidas às minhas Envolcada no mesmo prazer Eu pensei ser o dono do mundo E o meu mundo era você Em silêncio a noite termina E com ela o amor também vai Eu volto pra minha mulher E você volta para seus pais E eu vou começar com ela Eu vou falar com ela Eu vou falar com ela